Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas aí? Tão tranquilo? Galera, é o seguinte, hoje eu descobri aqui um comando muito bom que vai te ajudar muito a ganhar muito Robux no Please Donate, galera. Eu não sabia dessa função, mas recentemente eu descobri uma função que é o seguinte, não importa, galera, qual avatar você faça, seja um avatar de Robux ou um avatar de Dominus de Valkyra, qualquer item, qualquer avatar que você for formar, se você usar aqui o avatar do catálogo avatar creator, qualquer avatar que você faça aqui neste mapa, você consegue estar usando no Please Donate, exatamente, galera. Então, por exemplo, eu venho aqui no avatar de comunidade, aqui tem vários avatars top, né? Por exemplo, eu vou pegar um bem bizarro aqui, por exemplo, esse aqui do Zegu, esse aqui, Lunex. Esse avatar aqui que fizeram na comunidade, né? Vai estar aqui, eu fiz no avatar, eu fiz neste mapa aqui do avatar catálogo creator, né? Beleza, tá aqui, né? Você faz seu avatar do jeito que você quer, simplesmente, galera, você vem aqui no chat e bota aqui o sistema de comandos barra Please Donate. Você escreve desse mesmo jeito, aperta Enter, que automaticamente a gente vai ser teleportado pro Please Donate. Exato, galera. Mano, qualquer avatar que a gente faça aqui no mapa do catálogo avatar creator, a gente usando aquele comando, a gente consegue vir aqui, ó, teleportar pro Please Donate, a gente é teleportado pra cá e automaticamente, tipo, qualquer avatar, cara, que a gente faça, a gente consegue estar usando, tá vendo, ó? Por exemplo, esse avatar aqui que eu tô usando, eu não tenho, galera. Eu não tenho esses itens, eu tô aqui, ó, no Please Donate usando o avatar, mano. Isso é sensacional, velho, sensacional. Agora, pra você mudar o avatar, você tem que sair, beleza? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Roblox tá todo bugado, mano. Então, vocês podem ver que deu erro aqui. Mas a gente vai ter que sair e a gente vem aqui, né? Entra num catálogo avatar creator de novo e a gente vai ter que montar outro avatar, se caso você quiser montar o avatar, né? Um avatar diferente. Então, por exemplo, vamos ver se realmente funciona. Eu vou montar um avatar aqui muito caro, velho. Um avatar que eu vou utilizar um Dominus e vou utilizar uma Valkyrie. Esses itens eu não tenho, galera, eu não tenho esses itens. Então, eu vou tá vindo aqui, ó, deixa eu tirar aqui, né? Eu vou tirar esses negócios que eu tô usando aqui, ó, esses efeitos aqui, que é meu paia. Beleza? Eu vou tirar, vou deixar só o avatar assim. E vou tá vindo aqui nos itens mais caros que existem aqui no Roblox, né, velho? Vou tá vindo aqui acessório. Eu vou colocar uma Valkyrie. Pronto, eu vou botar essa Valkyrie aqui, ó, de 10k. Beleza? Ó, um Dominus. Vou escrever Dominus e eu vou botar um Dominus bem caro. Qual é o Dominus mais caro aqui? É esse, ó, de 600 milhões. Ó esse Dominus aqui, velho. Mano, 600 milhões é muita coisa, mano. Cê é louco? Isso aqui, muito, muito caro, né? Ah, vamos fazer um avatar bem bonito aqui, então, já que a gente vai tá entrando lá como se fosse rico. Vamos fingir que a gente é um rico no Roblox, né, velho? Só com rico diferenciado. Então, a gente vai tá vindo aqui, ó, vou colocar uma roupa bem top, uma roupa de Dominus, tá ligado? Vamos ver se a gente tá aqui. Ó, a gente tá algumas roupas de Dominus, eu vou botar uma branca pra combinar, né, velho? Beleza? Consegui achar o short aqui, ó, e a camisa. Ok, tá combinando bastante. Vamos trocar esse cabelo aqui, né, velho? Que esse cabelo tá meio feio. Vamos botar um cabelo branco aqui. Vamos trocar esse cabelo verde aqui que não tá combinando. Olha, ó. Tá ficando da hora. Vou tirar essa Valkyrie aqui que não tá combinando também. Vou colocar outro. Tem uns acessórios aqui. Deixa eu ver. Faces não. Então, é isso, mano. Ó, já tá ficando da hora. Pronto, vamos ficar. Beleza, vamos usar só isso aqui, galera. Olha o naipe do nosso avatar, mano. Pô, vai dizer que eu tenho esse domino. 600 milhões. Não, não tenho, cara. Eu não sou rico a esse nível, não. Olha o avatar que eu formei. Deixa eu ver quanto tá custando esse avatar. Mano, o avatar tá custando 600 milhões, mano. É muita coisa. Agora a gente vem aqui, né, no chat. Bota a barra. Please donate. E pronto, automaticamente a gente vai ser... Ih, galera, ó. Será que o mínimo é 10 mil Robux que a gente consegue tá indo, velho? Deixa eu apertar em sim aqui pra ver. Eu apertei sim. Eu não sei o que era aquela mensagem, não. Apareceu ali algum negócio de tipo 10K. Só sei que eu tô teleportando pra cá. Deixa eu ver se eu tô com realmente um Dominus aqui. Será que vai funcionar, mano? Não, mentira, velho. Ah, mano. Não funciona, velho. Nossa. Não funciona, galera. Não funciona com itens muito caros. Eu acho que o mínimo, o máximo, na verdade, né, é 10K, mano. Você só pode montar itens até 10K. Mas funciona, velho. Vocês podem ver que eu tô aqui, ó, com a camisa que eu não tenho, um short que eu não tenho. Tô com um cabelo que eu não tenho, uma face que eu não tenho. Tá aqui, ó, meu avatar totalmente bem massa. De Robux, sendo que eu não tenho nenhum desses itens, entendeu? Então, dá sim pra você montar um avatar de rico aqui no Please Donate. Pra fingir que você é um rico, né, velho? E dessa forma você consegue tá aí montando os seus avatars. Bem da hora. Oxente, eu ganhei um emblema aqui de 100K. Como assim, velho? Que isso aí? Eita molesta, cara. Mano, qual a chance, velho? Nossa, já... Nossa, mano, olha isso aqui. Qual a chance de eu entrar em um mapa que os caras enviaram 100K Robux, velho? Caraca, imagina se eu fosse, se eu tivesse com o avatar do Dominos aqui. Os caras iam achar que era eu que tava upando esse negócio. Nossa, gostei, velho, do evento aqui. Bem da hora. E, mano, o cara chegar e doar 100K Robux assim é sacanagem, velho. Os caras é ricos, hein, mano? Os caras é ricos, velho. Agora, vamos tá saindo desse jogo aqui. Eu quero testar outros itens. Bom, galera, é o seguinte. Eu montei um avatar aqui, vocês podem ver. Um avatar totalmente de Limited U. Exatamente. Eu tô usando itens aqui que só tem Limited U. Tô usando uma face aqui, né, normal. E tô usando uma camisa e um short normal. Mas vocês podem ver que eu tô usando itens aqui, ó. Limited U. Será que funciona com itens Limited U também? Exatamente, galera. É o que a gente vai tá testando aqui agora. Escrever barra, please donate. Embora, velho. Vamos ver se vai funcionar. Apareceu um negócio aqui. Vamos apertar em não pra ver o que que é isso aqui. É, não funciona. Deixa eu ver. Barra, please donate. Tem que apertar em sim, galera. Tem que apertar em sim. Ah, mano. Não são todos os itens que não funcionam, velho. Apareceu ali dois itens. Não vai aparecer pra mim, infelizmente. Nossa, galera. Então, realmente tem requisito. Eu pensei que era tipo livre. Qualquer item que você usasse funcionava. Só que infelizmente não tem, galera. Tá vendo? Tirou aqui a espada e tirou meu óculos. Dois itens que infelizmente não são aceitos. Então, tem alguns itens que são aceitos pra tá funcionando aqui no please donate. E tem alguns itens que não são aceitos. Mas, de qualquer forma, vocês podem ver que eu provei aqui, né? Pra vocês. Que sim, dá pra você usar muitos itens lá do catálogo avatar creator. E dá pra você usar aqui no please donate. Mesmo você não tendo esses avatares, entendeu? Eu não tenho esses itens. Eu tô conseguindo usar aqui de boaça. É só você ter criatividade e usar uns itens certos que você consegue tá montando aqui os seus avatares. E fingir que você é rico, né, velho? Sendo que eu não tenho nenhum desses itens aqui. E a galera pode achar que eu tenho, mas eu não tenho, entendeu? Nossa, o cara upou esse negócio aqui, ó. Cem mil, ó. Cê é louco. Enfim, comenta aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa curiosidade. Você sabia que tinha como fazer isso? Montar um avatar lá no mapa, no catálogo avatar creator. E ser teleportado pra cá no please donate. Você sabia desse sistema, desse comando, desse truque? Comenta aí se você sabia ou não nos comentários, beleza? Deixa o like pra fortalecer se você gostou. Comenta aí nos comentários se você quer que eu descubra mais truques aí que existe no Roblox. Truques que ninguém sabe ainda, né? Tamo junto e é nóis. Tchau.